E hoje foi dia de visitação no porto da capital, três navios da Marinha foram abertos ao público. Os navios Patrulha Fluvial de Rondônia, o peruano Bap Castilla e o colombiano Arc Letícia estão aqui para celebrar a independência do Brasil por intermédio da Marinha. Existe uma cooperação, um exercício operativo entre as três marinhas do Brasil, Colômbia e Peru, chamado Braco ao Pé, há 44 anos que esse exercício é realizado. Os navios possuem características bem diferentes, afinal de contas, são essas características que identificam o país e a função de cada um deles quando estão nos rios. A tecnologia, o armamento, o sistema de armas e comunicação dos navios chamaram a atenção. Está vendo os navios da Marinha Brasileira, que a gente tanto veio comentar, e também a gente vê os navios da Marinha Colombiana. Então, os três juntos, peruana, colombiana e brasileira, então a expectativa é ficar 100%. A Kawane ficou impressionada. Gostei do navio inteiro. O navio inteiro? E achou muito grande? Achei. Uma menina de 2 anos e 8 meses morreu hoje à tarde aqui em Manaus, vítima de meningoencefalite viral. Ela é de Manacapuru. Lá no município, foi diagnosticada com infecção urinária, recebeu medicação e voltou para casa. A menina passou pelo Hospital da Criança, na Zona Leste, aqui da capital, também pelo Hospital 28 de agosto, e depois pela Fundação de Medicina Tropical, onde ficou internada durante 10 dias. Agora a gente muda de assunto para falar de economia e também consciência ambiental. 60 casas, comércios e empresas aqui do Amazonas produzem toda a energia que consomem. Nelas são usadas placas de energia solar. E olha, a procura por esse sistema tem aumentado. A energia usada no consultório trouxe economia. Essa clínica de odontologia gastava R$ 1.200 com a conta de luz. Desde que passou a gerar a própria energia, a despesa caiu para R$ 200. E isso por causa da taxa mínima de consumo, que é de R$ 80 em Manaus. O investimento de R$ 70 mil deve ser recuperado em 5 anos. Reflete na nossa competitividade. A partir do momento que nós pagarmos todo o sistema que está previsto em torno de 5 anos, nós vamos ter só benefícios. Nós vamos ter a produção sem nenhum custo. Em todo o país, são quase 40 mil sistemas de energia solar, como esse aqui. Em casas, comércios, pequenas e grandes indústrias. Aqui no Amazonas, são cerca de 60. Mas esse número deve aumentar. O consumidor que usa sistemas de energia fotovoltaica, como são chamados aqueles interligados às redes, tem isenção de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide sobre a tarifa de energia. Além disso, o sistema é feito para que ele contribua com a geração de energia da rede comum. Nesse caso aqui eu tenho um transformador, que é um caso específico, porque ele vem a tensão em 380 volts. O nosso padrão é 220 ou 127. Então ele rebaixa essa tensão e injeta na rede. A procura pelo sistema tem aumentado também por uma questão ambiental. Essa empresa é especializada no desenvolvimento de projetos de geração de energia a partir dos raios solares. Então, devido ao aumento contínuo da tarifa de energia, a cada vez mais o retorno tem sido em menor tempo. O investimento é de no mínimo 10 mil reais para residências e 50 mil para as empresas. Com ele, o consumidor se livra das variações nas tarifas de energia. E as placas podem durar até 25 anos. E olha só, o Instituto de Pesquisas aqui do Amazonas desenvolveu o primeiro biodiesel da região norte feito com restos de peixe. É isso mesmo. O projeto ainda é experimental, mas promete mudar a cadeia produtiva do pescado. E ainda ajudar comunidades ribeirinhas. A reportagem é de Márcio Azevedo e Daniel Barbosa. O peixe é um dos alimentos mais comercializados no Amazonas. Só no ano passado, 28 mil toneladas foram produzidas no estado, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura. Do peixe se aproveita tudo. Vísceras, escamas, espinhas. O que você faz com essa espinha e esse espinhaço que você está tirando do peixe? Nós vendemos, nós. Daqui vai para mó e tudinho, mistura com a carne daqui do lombo e faz picadinho. Antes, as sobras eram transformadas só em ração. Mas agora, graças a esse Instituto de Pesquisa, a cadeia produtiva do pescado está próxima de sofrer uma grande mudança no estado. Para entendermos essa mudança, fomos até o município de Iranduba, onde fica esse frigorífico da mesma empresa mantenedora do Instituto. 10 mil toneladas são beneficiadas diariamente, o que gera muito resíduo. A gente pega toda essa carcaça, pega toda essa víscera e faz uma reformulação. A gente coloca um percentual de carcaça e um percentual de víscera, independente da espécie do peixe. Então, a gente está fazendo o mix, a mistura e nós começamos o processo. Antes não era feito. Era descartado por uma empresa terceirizada que dava um certificado de destinação desse produto. Agora, a carcaça vira farinha para a produção de ração e matéria-prima para biodiesel. Do frigorífico para Manaus, o óleo vem para esse instituto, que pertence à maior fabricante de maquininhas de cartão do Brasil. O nosso biodiesel é mais especial, eu diria, porque ele é feito de peixes, exatamente da Amazônia, onde a gordura saturada, por exemplo, do peixe, ela é diferente de algumas outras matérias-primas utilizadas pelo biodiesel. Isso pode levar a gente a um método novo e queremos replicar esse método de forma a aquecer mais ainda a consciência ambiental sustentável de todos os processos. 140 projetos são desenvolvidos atualmente pelo instituto. Por aqui, nenhuma ideia é descartada. E numa região onde há abundância de peixe, a produção do biodiesel é apenas um dos desenvolvimentos, porque muito em breve o mercado local vai estar conhecendo a primeira produção de embutidos feita totalmente com pescado da região. O que não se come tem virado biocombustível. Lembra daquele óleo que veio de Iranduba? Ele foi parar nesse laboratório, onde é refinado até virar biodiesel. A gente passa por algumas etapas. Óleo bruto, processo de refinamento, até obter a matéria-prima ideal para o processo de biodiesel. E aí passa por um processo químico que converte o óleo em biodiesel. O projeto é pioneiro na região norte. O primeiro biodiesel à base de peixe produzido na Amazônia já apresenta bons resultados. O estudo deve ser finalizado até agosto do ano que vem. Depois de pronto, poderá ajudar comunidades isoladas da região. Ela também pode ser uma fonte de energia alternativa para comunidades isoladas, que hoje em dia muitas delas vivem, utilizam energia elétrica a partir de geradores a diesel. E a ideia não termina aqui. Essas são apenas as primeiras inovações geradas em solo amazonense. Isso é só o início. As possibilidades são muito grandes. E se falando de Amazônia, elas se tornam muito mais expressivas e de impacto para a sociedade local e até mesmo para o mundo. Que bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente pelas redes sociais, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Um ótimo feriado a todos. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Eu espero você. Amazônia, né? Amazônia. 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 Amazônia.